Música Cadetes FFDTL nebela tuir teste, tuir data nebem comissão de CIDI, considera eliminado. Lheu se conferência da imprensa quarta-ne e a quarta-lhe geral FFDTL, comissão de recrutamento apela Bacadetes FFDTL, a tua pontualidade marca presença e testa nebem comissão de CIDI, no fosai ou na iha lorong San Resilima, Fulan Julio, liba. Koordinador segundo bar recrutamento Valentil FFDTL, ba periodo Riungroa Ronur Resinrua, Tenente Cornel Mario Batista Bersama Hateten, usia aplicante Riungida Atusat San Resingida, nebem naran takasai ou na iha munisipio, no posto administrativo, iha eskuadra PNTL, posto idei da cnyan, seituir teste e lorong Ronur Resinghat, Fulan Julio, no lorong 5 Fulan Agosto. Comissão de recrutamento 2022, a cara que a toba aplicante Sira Nebemma concorre para fileiras Valenti FDTL, que a taquia Semana Coto, dia 15 de julho. Comissão de recrutamento Bataka Saiona, lista na área aplicante Sira Nebemma apto, capaça e a seleção, inclui horário para testes anessantes, teste médico, psicotese, entrevista no teste físico, e o município San Nurecintolo, no Raiua, inclui postos administrativos Sira Roto. Moloque, aplicante Sira Atubatui, testes Sira Nebem, temi, liuva, e remetinaro. Aplicante Sira, se apresenta cartão vacina, bom comportamento, o CPNTL atualizado, nomós, documentos originais, o psicópias, Nebemma kato, Tihonamai, e a comissão de recrutamento. Apresentação aplicante Sira Nebem aptos, Sira Nebem e a Quartel General, posse município Sira Roto, se faz para o grupo Rua. Primeiro grupo, posse municípios... Grupo primeiro, Nebem seituir testa, e a lorong Ronresinhat, Júlio, composto se município Dili, Atauru, Likiçá, Hermera, Ailiu, Manatuto, no Baucau. Grupo segundo, seituir testa, e a lorong Lima, Fulana Gosto, Mai, se município Lauten, Viqueque, Manufai, Ainaru, Pobonaru, Covalima, no Raiua. Também, comissão de recrutamento, suba aplicante Sira, atumar a presença e a Quartel General, FFDTL e Fatohada, e a Tuku Tolulok Raik, no Né, comissão de recrutamento, halou confirmação, ba aplicante Sira, molok transporta, ba centro formação metinaru, e a Tuku Nen, madrugada, atutuir teste, ba aplicante Sira, nebem la marca presença, atutuir horário, nebem comissão de Sidi, considera eliminado, João Carlos, Tomei da Silva, Ziamen.